Olá, hoje trago aqui uma receita de uma fechoada diferente, a minha ideia do canal é fazer receitas diferentes porque receitas tradicionais há milhões de receitas, já toda a gente sabe o meu canal no YouTube é dar ideias para algumas receitas novas é uma receita muito gostosa, ficou muito mais gostosa de uma receita tradicional como cozinheiro sei que é assim que as pessoas costumam dizer no restaurante não dá receitas, não digo receitas novas costuma dizer que os cozinheiros andam a dormir, não apresentam receitas novas e é um bichinho que tem dentro de mim é fazer sempre receitas novas, costuma focar melhor porque as receitas tradicionais são muito boas, mas as pessoas antigamente tinham tantos ingredientes, tantas especiarias como se tem agora em todo lado, mesmo em casa, não é só no restaurante e então costuma focar receitas melhores a ideia é melhorar algumas receitas e esta é uma diferença portanto, como cozinhei tenho a experiência de fazer coisas novas, muito grande de experiência portanto, tenho aqui um feijão e manteiga, comprei no Valentejo, lá no Tio Horácio, metido molho uma noite uma cabeça, meia cabeça de porco, que é raro encontrar aqui onde vivo vou cozinhar as carnes em alva, com cebola, alho, louro, crevinho da índia e sal vou meter os chouriços valentejanos, por esse lado do alentejo, como não me querem vou mostrar uns talos de rango de salsa e vai cozinhar aqui umas duas horas, vou passar uma meia hora vou meter umas duas batatas grandes, é para engrossar o caldo, estas batatas portanto, depois de cozinhar uma hora, os enchidos, a linguiça e o chouriço tira-se com as batatas, deixa-se arrefecer e a carne na cabeça do porco vai cozinhar mais de uma hora é uma das melhores carnes para fazer aqui, a feijoada é a cabeça do porco, é uma carne muito gostosa as duas batatas vou esmigalhar com um garfo, isto é para engrossar depois o caldo vou cortar as carnes, tirar os ossos, o feijão que já teve uma noite no molho, depois de escorrer vou cozinhar tudo dentro do caldo onde cozinhou as carnes, já tem o gosto das carnes, quando o feijão estiver quase cozido mistura-se as carnes novamente, já estão cozidos e cortas e vai continuando a cozinhar lentamente agora, vai-se fazer um fogado, para dar gosto à feijoada, cebola e alho e cenoura, vai salteando e vai jogando em 10 minutos depois eu uso uns tomates, 3 ou 4 tomates, para dar gosto, tempera-se com sal e pimenta, e o minho, vai secando aqui, em conta as carnes e peijões, a cozinhando o andamento depois mistura-se com pimentão vermelho, verde, uma malagueta e salsa picada pronto, isto é uma ideia para fazer uma boa feijoada, muito gostosa, agora mistura-se as batatas que já foram pisadas com um garfo mistura-se, isto é para dar um gosto à feijoada e para engrossar o caldo, para o caldo ficar grosso, em vez de ser com rame e de milho ou das coisas, mas mistura-se, mas está muito mais gostoso mistura-se agora ao refogado, isto vai, já está tudo muito gostoso e com este refogado, ele vai continuar a cozinhar aqui 15, 20 minutos mais, lentamente agora vai ficar uma feijoada super gostosa, o arroz vou também fazer diferente, pode ser só servido com arroz branco, é muito gostoso também só com arroz branco, mas eu tive a ideia de fazer um arroz asiático assim a maneira asiático, não é mesmo asiático, pronto, é para ter umas ideias de que se pode melhorar uma receita vai-se sempre, portanto, caldo das carnes, vamos cozer as carnes, assim conforme for preciso para uma salsa picada, para dar também cor, gosto não vai já dar muito, mas agora está aqui o arroz já foi cozido e passado por água fria, para parar de cozinhar e ficar solto vai-se refogar aqui, vai-se refogar aqui os alhos, umas cebolas, uns alhos, um tomate sem sementes, que é experimento de tomate também pode ser com sementes um semento vermelho, uma lagueta, agora vou fazer um pouco assim os asiáticos, os asiáticos fazem o arroz frito sempre com ovos mexidos vamos ter assim dois ovos, vão mexendo aqui, assim um bocado separado ali do meu beijo, para misturar-se tudo pronto, quando os ovos estiverem cozidos, isto fica tudo muito gostoso, é que a ideia é fazer coisas novas e ficar muito gostoso, agora mistura-se tudo, fica tudo tempera com sal e pimenta, um pão que tem umas caixas de um limão, caril e pimenta o caril é para dar um gosto asiático e de cor, agora mete-se o arroz cozido, já estava no frio cozido, cozido o arroz, passei logo por água fria para parar de cozinhar e para ficar solto agora mete-se aqui uns coentos ou um hortelã picado, para dar um gosto também mais asiático, pronto, ficou uma receita super gostosa tudo pequeno, não tenho a ideia de comer uma feijoada, ficou tanto o arroz, é por isso que dou valor às coisas diferentes, como cozinheiro estou sempre a inventar coisas diferentes e é isso dou valor à cozinha, a pessoa comer coisas diferentes, saborosas, muito boas tudo bem?